E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no GTA V Online E gente, o que é isso brother? Oxi, do nada pessoal, nossa gente, estamos dentro de um disco voador pessoal, estamos dentro de um disco voador Que corrida bizarra, e gente, isso que eu ia falar para vocês, eu vi na miniatura, nossa até o clima gente é diferenciado, olha o clima gente dessa corrida Cê é louco mano, parece que está, sei lá, nevando no jogo, olha que bizarro, gente vai ser uma corrida 100% mod com o nosso Panto Filhão Então amigão, deixa aqui embaixo o leicão, gente vamos precisar atravessar o rio com o Panto Ih, mas é a coisa que eu me colo, não é legal O que? Ah mano, não estou atreditando brother, a gente mandou um flip meus amigos, só que eu não consegui passar de first Porque todo mundo me empurrou velho, eu já estou ficando pistola Mas enfim gente, vamos nessa, olha o flip, 1, 2, 3 e, calma, 1, 2, 3 e Que sensacional gang, só que olha só, ninguém conseguiu passar porque tem muito nitro e o nitro acabou empurrando a gente para trás Mano, que corrida louca gang, mano isso sim que eu chamo de profissa Saca só amigão, saca só 1, 2, 3 Yes, conseguimos galera, passar em cima do lago, em cima daquela água Fazendo manobra de Panto pessoal Gente, vai ser uma corrida muito louca, muito modificada com o Panto Eu tinha feito algumas corridas com o carro do Mr. Bean esses dias Mas com o Panto faz um tempinho que eu não faço mais gente Corridinha com o nosso Panto filhão Então gang, eu quero ver todo mundo aqui embaixo deixando muitos joinhas, beleza? Eu sei que eu posso contar com vocês, porque a gang é sem limites Então explode aqui o laicão Ah moleque, trolei Eu vi todo mundo caindo, falei, oxi Eu não vou cair não, fi Ó, tem avião ali em cima, galera, tem alguns jatos, todos queimados E agora novamente, vamos atravessar gente, a água Nossa, que fantástico brother Que louco, tem um nitro, gente, no comecinho da água E aí acaba impulsionando a gente pra cima E aí a gente vê um mortal Corrida, galera, dos mortais de Panto Que flip é passado, meus amigos Pô, me lembro da época que eu fazia corridas de flip com Panto, mano Agora a moda é, gente É fazer backflip E agora deixa eu ver o que vai rolar Novamente eu vou passar na água, gente Olha o jump Olha o jumpzinho Nossa, que da hora, brother Que da hora, gang Nossa, foi o fino do fino Do fino, do fino, do fino, do fino Filhão E gente, olha ali embaixo nas minhas posições, ó Só spin, só spin, galera Dá uma olhadinha nas posições E depois vocês falam pra mim a posição que eu estou, amigão Beleza, galera Vamos imitar, gente Coloquei duas voltas É uma corrida um tanto quanto longa Se eu não me engano são 11km ao total É bastante longa E eu gostei bastante desse clima, ó Eu coloquei de tarde, galera, o clima Só que parece que está, sei lá, caindo o mundo Olha o clima como que está fechado, gente Fica com uma textura diferenciada e tal, né Nossa, que da hora, gente Que da hora E agora a gente vai Agora estamos chegando no mar, gente Antes a gente passou mais em alguns lagos e tal Mas esse mortal aqui foi meio Melaqueca, né, mano Ah, todo mundo mandou um mortalzinho Melaqueca Eu pensei que não ia dar tempo Olha o submarino Que louco aqui Está o mesmo clima, gente Da corrida que eu tinha feito lá no PC Que foi o flip Com o iate O flip no iate Que eu tinha feito no GTA, né Um flip que a gente passou dentro de um iate Foi bem divertido Então se você está perdendo os meus vídeos, ó Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho Se inscreva no meu canal, beleza Para você não perder os meus próximos vídeos Nossa, tem uma pessoa dormindo ali, gente Olha, tem várias pessoas dormindo, gente Aqui no meio da pista do aeroporto O que que está acontecendo? Oxi Tanto lugar para tirar um cochilo, mano O pessoal vai tirar um cochilo justamente na pista do aeroporto Olha, tem um monte de jato aqui, ó Um monte de jato destruído Longe de mim ficar aqui, galera Vamos dar o pé Vamos dar o pé, amigão Que? Porta-aviões Mano Que corrida louca, gente Melhor corrida de panto Porta-aviões E está cheio de avião aqui, rapaz Tu está maluco? Tu está maluco? O tanto de avião que tem Velho, melhor corrida de todas O clima fechado demais Fechadaço, brother O clima Um pouco de neblina também E agora passando aqui no porta-aviões O que que é isso? Oxi Não, mano Só tenho uma... Mano, eu só posso bater palmas Tamo junto Tô falando que a gangue é sem limites É nóis, Felipão Meu xará esse daí, hein, galera Felipe Porpino Tamo junto, brother Salve, salve E um salve também pra todo mundo que está jogando comigo aqui O Kaique Talita Souza Renan O Caio Outro Felipe Ó, mais um Felipe jogando comigo É nóis, moleque Que a gangue em peso representando Eu coloquei duas voltas, galera Foi a melhor coisa que eu fiz Ter colocado duas voltas E gente, tem outras versões Dessa mesma... Desse mesmo criador E são corridas com panto Se eu não me engano Que essa daqui é a versão 7 Então, se vocês querem ver as outras versões Já comenta aqui pra eu saber, beleza? Corrida de panto A gente atravessando a água Com panto Mandando manobras E passei até no porta-aviões Olha o front-flip Back-flip, na verdade, ó Um Dois Faz o deb Faz o deb Nóis Passei, meu amigão Passei, amigão Vomitar, rapaziada Vomitar Já peguei o pantozinho azul aqui Pelo que é o azulzinho da sorte, né, galera Ultimamente eu tô pegando só É... Coeira azul aqui, gente Nos meus veículos A gente tá fazendo bastante corridas Que são com veículos não personalizados Eu acho legal, galera Flip é bacana fazer com carro não tunado Porque às vezes a gente coloca Aerofólio, para-choque E acaba atrapalhando Mais atrapalhando do que ajudando Nos flips, né Porque a gente bate Com o veículo nos obstáculos E às vezes um aerofólio para-choque atrapalha Então o carro pelado, né O sem tunado É... É melhor É a melhor opção mesmo E todo mundo fica com o mesmo veículo E corridas como... Como essa aqui de panto Também é bacana Desabilitar os veículos personalizados E o próprio credor já faz isso Mano, como assim, meu parça? A gente tá tão lento, pessoal E a gente escala, mano A gente escala, papai O que eu tô falando, rapaz Daqui no canal do limpão Essa corrida é profissa, amigão Não, longe de mim Cai aqui, galera Vamos nessa, vamos nessa Meu segundo nome é profissa, amigão Vamos ver se eu consigo manter A minha primeira posição Tem bastante gente coladinha aqui comigo O problema são esses Slowdowns Olha A gente passou Uma placa ali, gente Muito top E é tudo calculadinho, ó Nossa, assim, olha A gente Foi na altura certa 100% certo, gente Não foi nem um centímetro pra cima Nem pra baixo, velho Foi 100% calculado, amigão E a gente tá embalando Nosso panto, olha só Tá andando mais Do que um compacto Mais do que um compacto Tá andando mais do que um Esportivo Do que um potente Aqui no GTA Sem dúvida alguma, mano Tá andando bastante mesmo Olha só a frenagem ali Do amigão Primeiro vai chegar A parte mais Insana, gente A parte dos portas aviões E É impressão minha Ou eu tô batendo um tempo Muito rápido, gente Eu tô muito rápido aqui Tô batendo um tempo absurdo Ó Acho certinho, certinho, certinho Ele tem os portas aviões Eu me lembro quando O pessoal começou a fazer corridas No porta aviões É... Tava bem complicado Pra gente fazer corrida Nos portas aviões Porque bugava bastante A gente tinha que colocar É... Mudar um... Deixar o clima certo Senão o porta aviões Não aparecia Isso daí já faz Tipo, muitos anos já Bem lá no comecinho Quando a galera começou A colocar corridas Modificadas Fazer corridas Modificadas no GTA Eu tô tentando Eu tô pensando em passar Em cima de uma pessoa Dessas, gente Só que eu tô com medo De... Eu acabar travando Se eu passar em cima De uma pessoa dessas Bem provável Que isso aconteça Já tem um maluco Na minha cola Então Eu não vou tentar Passar em cima Dessas pessoas Não, gente Ah, deixa eles dormir Né, parça Deixa o pessoal Cheirar um cochilo Top Só que olha só Meio bugado Porta aviões A gente fica voando, ó A gente tá voando, galera Olha que bizarro Nossa, é de papelão Ó, avião de papelão Esse daqui, meus amigos O maluco tá chegando Na minha cola Submarino de um lado Porta aviões do outro A gente tá aqui Literalmente no exército, mano Tô me sentindo na... Na aeronáutica, meu parça E um pouquinho no X-Plane também Bum, caímos Melhor corrida, gente De panto Corrida mais diferenciada De panto, gente E melhor corrida De todas Ok, tô passando aqui De boinha De boinha De boinha Hoje, gente Mano, pistola o laicão Ai, galera Também não se esqueçam De me seguir no Facebook Beleza? Eu sempre tô ao vivo Galera, eu tô fazendo lives Sempre tô ao vivo Jogando com vocês de noite Por volta das sete Oito da noite Beleza? Então Sigam meus bons Não se esqueçam De me seguir Lá no Facebook Todo mundo tem Facebook Vocês podem usar O Facebook da mãe Seu pai Da tia Do cachorro E o Facebook de todo mundo Pra curtir minha página Beleza? Curta a página Pra você aí Não perder minhas próximas lives Lá no meu Facebook Beleza? E se não for pra mim Tá? Eu nem jogo, amigão Nós! Tamo junto, gente Consegui chegar na primeira posição E eu acho que o Felipe ali Meu xerá acabou me ajudando um pouquinho No final da primeira volta Então Tamo junto E galera Consegui fazer aqui a volta mais rápida Cinco minutos e vinte e cinco Ninguém vai conseguir me alcançar Bater esse tempo aí Que eu bati, gente Cinco minutos Foi velocidade Ó Na velocidade da luz Amigão Na volta dois Olha que sensacional Corrida de panto E a gente atravessou hoje A água de panto Ó Empinando Mandando backflip Frontflip Essa corrida Foi o bicho Então valeu a todo mundo que assistiu até aqui Aqui no meu canal você encontra só corridas malucas mesmo Corridas nesse nível Então não se esqueça de clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho É só descer aqui um pouquinho o vídeo Embaixo do vídeo já tem um botãozinho vermelho Ali ó Do lado de Lipão Já se inscreva Beleza Clica no botãozinho vermelho Faça parte da minha gang Pra você não perder nenhum vídeo Ok E é isso, gente Um abração aqui do mano Lipão Até a próxima Chuva o like aqui Chuva de likes aqui embaixo Beleza Ó Não se esqueça Vinte mil joinhas hoje Até o próximo vídeo E Fui